Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje trazemos uma informação que acaba de sair envolvendo o cantor Wesley Safadão e sua filha. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você ficar até o final vai ganhar um presente. Então fica comigo aqui, tá bom? Bora para a notícia? Wesley Safadão é denunciado por suposto crime contra a própria filha. É verdade. Acaba de chegar essa informação quentinha. O cantor Wesley Safadão foi denunciado na ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pela deputada federal Elisa Virgínia, por suposta erotização infantil da filha Isis, de 8 anos. Elisa denunciou o cantor após ele divulgar a nova música, macetando que conta com participação da menina. A canção faz referência ao ato sexual e tem como refrão os seguintes versos. Chama-as amiguinha, o baile vai ferver, só quem é gostosa levanta a mão, sentando. Sentando, 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 novinha sentando, 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 mamacetando. Além desses versos, possuem muitos outros de cunho sexual. A deputada anunciou a denúncia em suas redes sociais. No uso das minhas atribuições como mãe, como mulher, como cidadã cristã e deputada federal, coloquei agora no Ministério da Mulher. Família e Direitos Humanos uma denúncia que apresento em relação ao vídeo que tem circulado na rede de Safadão, diz. Há evidente erotização infantil que fere o estatuto da criança e do adolescente em seu artigo 3º, que estabelece que a criança e o adolescente gozem de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral, o que você, Wesley, não está fazendo, afirma ainda a política. Pois é pessoal, a informação realmente procede e o vídeo de merchan da música está no próprio Instagram do cantor. Agora precisamos aguardar para saber o desenrolar dessa história. A respeito da denúncia, o cantor, até o momento, não se pronunciou. E você, o que achou da atitude de Wesley Safadão? Acha que a deputada tem razão? Deixe seu comentário. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.